Uma noite eu estava cantando em Guarulhos, num circo, Circo Madri, chovia muito, era perto da meia noite, eu estava cantando para umas 15 pessoas, eu praticamente não via onde eu estava, era muita amargura, muita decepção, quando terminei o show, aquelas pessoas me abraçavam, sorriam e eu não sabia nem o que responder, e eles foram saindo, foi quando entrou lá pela porta, um homem alto se aproximou, completamente ensopado pela chuva, e ele começou rindo, assim entusiasmado, falou, seu Maceiro, eu sou de uma dupla sertaneja, queria gravar uma música do senhor, falei, claro, claro, imaginei que fosse essas coisas velhas que nós cantamos aqui hoje, aí eu perguntei, que música vocês gostariam, primeiro perguntei o nome da dupla, ele falou, João Mineiro e Marciano. Eu nunca tinha escutado esse nome, aí, que música vocês querem gravar? Aí ele disse, seu amor ainda é tudo. Eu falei, meu amigo, não sei nem a letra disso, uma música que não aconteceu nada, ele, não, mas eu quero, porque minha namorada tem um long play, não sei o que, que tem nessa música e tal. Eu falei, pode gravar, trocamos o telefone, ele foi praticamente correndo, saltando, mergulhou na escuridão, e eu fiquei plantado ali naquele picadeiro, no momento mais triste da minha vida, sem saber o que fazer, para que lado correr. João Mineiro e Marciano venderam dois milhões e meio de discos dessa canção, e gravaram, ganharam em seguida oito discos de ouro com música minha. Naquela noite a minha vida estava mudando. E eu estou falando isso aqui hoje em Indaiatuba, para que vocês... Estou falando isso essa noite aqui, tão importante nesse pedaço da vida do Brasil, para que vocês não se esqueçam. Quando a noite estiver mais escura, é porque está perto de amanhecer. Obrigado.